O que é o GA-120? A pulseira preta aqui, eu acho que ficaria até melhor. E a pulseira do GA-900 tem uma peculiaridade, ó, que você pode usar ela, tá aqui, ó, tá vendo? Você pode prender só isso aqui na caixa do seu relógio e ele vai te dar uma saída aqui, ó. Você vai botar esse pino e vai poder usar uma outra pulseira qualquer, tá vendo? De terminal reto, desde que você se mantenha com esse adaptador aqui na caixa do relógio. Então, você tem duas opções. Você pode usar qualquer pulseira com terminal de 16mm, como eu acabei de fazer aqui. Ó, esse aqui é o GA-900, ó, o GA-900A. Pode usar qualquer pulseira com terminal de 16mm, ou você pode manter o adaptador no relógio e usar aqui qualquer pulseira com terminal reto, desde que ele mantenha aí o tamanho dessa pulseira aqui, que eu acho que são... aqui é 22mm, eu não tenho certeza não, dá pra eu ver também aqui. Mas eu acho que é 22mm, é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.